Graças a Deus começou a chuva, começou a chuva aqui na região Tô vendo bastante aqui em Minador do Negrão nas Alagoas, graças a Deus, olha aí pessoal Truvão roncando, a pisa Eita, maravilha Coisa boa Eita, é mesmo isso Oh, maravilha, chuva, chuva, muito bom galera Olha só a bica Aqui pra detrás, olha só correndo aqui, é Olha só que maravilha O que tava faltando chegou, hein, chuva, chuva